De um ano para o outro, quando a gente vai apresentar a mesma matéria, o mesmo conteúdo para outros públicos, a gente percebe que na reapresentação nós já somos outras pessoas. A gente já tem uma experiência passada, a gente já sabe o que deu certo e, acima de tudo, aquilo que deu errado. Se elimina o que deu errado e avança naquilo que deu certo. Nós devemos ser grandes observadores. Tem N comunicadores por aí, pessoas de outras áreas, que se comunicam muito bem em sala de aula, que você pode conversar com essas pessoas, pedir dica, assistir palestras no YouTube, e assim você vai desenvolvendo a tua arte de ensino. Eu investi muito na parte de metodologias e tecnologia, especialmente aproveitando esse mundo de aplicativos que nós temos à disposição hoje. Tem muita coisa que, seja presencial ou seja no remoto de hoje em dia, a gente pode usar para proporcionar uma experiência completamente diferente para professores e especialmente para alunos. Aplicativos, por exemplo, que permitem que a gente faça interações online, que os alunos respondam em tempo real a uma pergunta formulada e vejam a evolução dessas respostas também em tempo real. Realmente é uma maneira da gente interagir de maneira bem intensa, seja numa aula para poucas pessoas ou numa palestra para muitas.